Cadê minha galera linda? Agora vocês vão curtir o show de muito show Luzes e os ritmos mais dançantes do momento Montagem ao vivo para todo o Brasil Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero sem reclamar Meu coração pirata toma tudo pela frente Se a alma adivinha o preço que cobram a gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Sou sempre tua razão Jamais me desespero Sou dona do meu coração Mas eu me disse Eu sou amante do sucesso Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do zero sem reclamar As pessoas se convencem Porque a sorte que a sorte me ajudou Mas contei cada semente E o meu coração desejou Eu sou amante do zero sem reclamar Mas quando a paixão não dá certo Eu não me permito 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 chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero sem reclamar Quando a paixão não me permito Quando a paixão não dá certo Eu não me permito Eu não me permito Eu não me permito Eu não me permito E recomeço do zero sem reclamar Faço o que quero Sou sempre tua razão Jamais me desespero Sou dona do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Vem, senhor! Valeu, Lu! Deixa comigo! Vem comigo, galera massa! Sou! Eu ouvi mais uma vez! Canta comigo, Brasil! Lindo demais! Sou! 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 Sentir a ilusão A única razão Que tenho pra viver Se não Tenho o seu coração Aceito com paixão Se vier de você Sou! Escravo desse amor Que cresce cada vez mais Existente atemporais Em versos e canções Eu faço revelações Eu faço revelações Transparentes a você Mas tanto faz Como o sol e a lua Como a noite e o dia Mas me restam tantas dias Como o sol e a lua Como o sol e a lua Como a noite e o dia Mas me restam fantasias Não me tire a ilusão A única razão que tenho pra viver Se não tenho o seu coração Aceito compaixão Se fio é de você Sou escravo desse amor Que cresce cada vez mais Existente até morais Em versos e canções Eu faço revelações Transparentes a você Mas tanto faz Como o sol e a lua Como a noite e o dia Mas me restam fantasias Como o sol e a lua Como a noite e o dia Mas me restam fantasias Esse é o corró Contagem Ao vivo Fica comigo galera Sou escravo desse amor Que cresce cada vez mais Existente até morais Em versos e canções Eu faço revelações Transparentes a você Quero ouvir todo mundo Cantando comigo assim ó Como o sol e a lua Como a noite e o dia Mas me restam fantasias Mas me restam fantasias Como o sol e a lua Como a noite e o dia Mas me restam fantasias É montagem ao vivo É montagem ao vivo Obrigado Tá demais Valeu senhor Deixa comigo E toma mais um sucesso aí Quando ela quer o sol e a lua Eu passo para o rio E a galera vai cantar comigo E eu desço na cabeça Eu sei Quando ela insiste pisar Eu me viro e não penso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Ahá Por que não eu? Por que não eu? Ahá Por que não eu? Eu encomendo jantar Só pra nós dois Pra mim e pra você Se não tem nada depois Por que não eu? Você também é só me sentada Eu sou uma paixão E eu com a cara mais gravada Digo por que não? Por que não eu? Ahá Por que não eu? Só me poste comigo Por que não eu? Ahá Por que não eu? Maravilha É a flor da pau de Natal Montagem ao vivo Solta a voz comigo Quando ela quer o sol Passa o barulho Vim a ver se não é cabeça Eu sei Quando ela insiste pisar Eu me viro e não penso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora Agora eu quero ouvir a galera comigo Por que não eu? Ahá Por que não eu? Por que não eu? Ahá Por que não eu? Eu encomendo jantar Só pra nós dois Se não tem nada depois Por que não eu? Você tá nessa rejeitando Eu sou uma paixão E eu com a cara mais gravada Digo por que não? Por que não eu? Ahá Por que não eu? Solta a voz Por que não eu? Ahá Por que não eu? Quero ouvir Por que não eu? Ahá Por que não eu? Por que não eu? Ahá Por que não eu? Agora é pra valer Por que não eu? Ahá Por que não eu? Maravilha Por que não eu? Valeu galera Por que não eu? Ahá Por que não eu? Ahá Por que não eu? Eu sou uma vontade Montagem ao vivo galera Pra todo o Brasil Agora é pra valer Vem comigo galera Montagem ao vivo Você pintou como um sonho E eu fui atrás do mundo Se isso são coisas do amor Acredito que estou Vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Balança galera E se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louca e sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio Que vive o meio e fim Tá bonito galera Agora vive pra pertinho É sim Quem guarda tudo em segredo Que vive numa ilha De repente o amor Tá ficando gostoso Tá ficando gostoso Brilhante como uma estrela Leve louca e sem pressa Leve louca e sem pressa A gente nem pensa em que A gente nem pensa na hora Passa E não tem que ser O amor não tem que ser uma história Com princípio Nem que fim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez, cada vez Vocês estão demais Então chega E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louca e sem pressa De acabar A gente nem pensa na hora Passa Dia e noite Assim O amor não tem que ser Uma história Com princípio Nem que fim 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 Nessa linda E aí Jean Vamos nessa Lu Vamos mudar essa galera Pra cantar com a gente Vamos lá Vai Vamos lá Gente Com vivo Pra vocês Ele sabe Os jeitos de agradar Um sorriso Brincando no olhar Me fascina Com seu jeito de ser Ele é tudo em mim E eu preciso ver Ela passa Ela passa E o tempo faz parar Quando fala É música no ar Me conquista Querendo não querer Ela é tudo em mim E eu preciso ver Quando bater na porta Dei sembrar Pra te ganhar De norte a sul No mundo da lua Tudo vai ficar Descobrir que o amor É azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios Pra mostrar Mas você divide Na metade Um desejo No olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale o tempo Num cantinho Pra ficar Um sorriso Pra te convencer Na luz do ar Ele é tudo o que faz Vem ao coração Ela sabe Que brinca nos meus sonhos Todo o tempo Nos versos que componho Ele sabe Que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz Vem ao coração Quando bater na porta Dei sembrar Pra te ganhar De norte a sul No mundo da lua Tudo vai ficar Descobrir que o amor É azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério Que tem lá os seus mistérios Pra mostrar Mas você divide Na metade Um desejo No olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo Num cantinho Pra ficar Um sorriso Pra te convencer Na luz do ar Ele é tudo o que faz Vem ao coração Ela é tudo o que faz E eu preciso ter Ele é tudo o que faz Vem ao coração De repente me deu Essa louca vontade De estar com você Dar um ponto final E tornar natural Meu viver é por viver De esquecer de uma vez Quem está com a razão E matar a vontade Do meu coração Descobrir novamente O sabor do prazer E na lua voltar Quando estou com você Você é o remédio Que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo Você lamentou Minha volta final Diga pros seus amigos Que não me esqueceu Deixe tudo de lado E procure o que é seu Eu se encontro Seu medo Eu não lhe aceitar Contar o segredo Não dá pra aguentar Não vá Não vá Não vá Vá se iludir Me enganar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um quis aventurar Vamos fugir a solidão Não vá Não vá Não vá Preciso de você Pra me ajudar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um quis aventurar Vamos fugir a solidão E essa vai pra você Que está apaixonado Pra você que está dançando Aquele corral gostoso Montagem Ao vivo Oi! De repente me deu Essa louca vontade De estar com você Dar um ponto final E tornar natural O meu viver Por fim De esquecer de uma vez Que está com a razão E matar a vontade Do meu coração Descobrir novamente O sabor do prazer E na lua e voltar Quando estou com você Você é o remédio Que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo Você lamentou Minha falta final Diga pros seus amigos Que não me esqueceu Deixe tudo de lado E procuro o que é seu Pois enquanto meu erro Eu não lhe aceitar Vou contar o segredo Não dá pra aguentar Vá! Não vá! Vá se iludir Se enganar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um quis aventurar Vamos fugir a solidão Vá! Não vá! Preciso de você Pra me ajudar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um quis aventurar Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir Só vocês comigo Vem comigo Vá! Não! Não vá se iludir Pois tantas você fez Com sua indecisão Maravilha! 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 Essa sim Essa aqui é de Natal Meu filho É montagem A banda pau Ao vivo! Obrigado Cinti E esse foi O primeiro e grande sucesso Da banda montagem E com certeza Todos vocês conhecem Agora você vai Ninguém me explicou Solta a voz comigo Eu quero ouvir Agora você vai Que lindo Tá demais Na escola Ninguém vai Vai o quê? Vai o quê? A vida Que me ensinaram Como a vida normal Tinha trabalho Dinheiro Família Filhos e tal Era tudo Tô perfeito Se tudo fosse só isso Mas isso é menos É menos do que tudo É menos do que eu preciso Agora você vai Embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou Na escola Ninguém vai Me responder Agora você vai Embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicar Ninguém me explicou Na escola Ninguém vai Me responder Se é hora Agora você vai Agora você vai Embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicar Ninguém me explicou Na escola Ninguém vai Me responder Se é hora Com o mundo inteiro Mas não sei quando Parar É tanto medo De sofrimento Eu sofro Só de pensar A quem eu devo Perguntar Aonde eu vou Procurar O livro Onde aprender A você não Me deixar Agora você vai Embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou Na escola Ninguém vai Me responder Agora você vai Embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou Na escola Ninguém vai Me responder Agora você vai Embora Solta a voz comigo Eu quero ouvir Só vocês Na escola Ninguém vai Me responder Agora você vai Embora Eu não sei O que fazer Ninguém me explicou Na escola Ninguém vai Me responder Agora você vai Embora Eu não sei O que fazer Ninguém me explicou Na escola Ninguém vai Me responder Agora você vai Embora Embora Você não sabe o que é Sofrer Você não sabe o que é Chorar E por isso brinca Com os meus sentimentos E cedos depois Evita me amar Todo amor do mundo Eu te dei E de corpo e alma Eu entreguei Sem saber que tudo Seria em vão Eu abri as portas Do meu coração Mas você Não me deu valor Não soube me entender Me iludir Perdi meu tempo Com você Te dei amor E recebi Ingratidão Esquecer Esquecer Se é difícil Mas juro que vou tentar Os dias lentamente Sei que vão passar Eu vou fechar as portas Do meu coração E essa vai pra você Que está amando Pra você Que está perdido De amor Pra você Que está apaixonado Escuta só Essa canção Montagem Ao vivo Você não sabe o que é Sofrer Você não sabe o que é Chorar E por isso Brincar Com os meus sentimentos E seduz Depois Evita Me amar Todo amor Do mundo Eu te dei E de corpo e alma Não me entreguei Sem saber Que tudo Seria em vão Eu abri as portas Do meu coração Mas você Não me deu valor Não soube me entender Me iludir Perdi meu tempo Com você Te dei amor E recebi Ingratidão Esquecer Vai ser difícil Mas juro que vou tentar Os dias lentamente Sei que vão passar Eu vou fechar As portas Do meu coração Mas você Não me deu valor Não soube me entender Me iludir Perdi meu tempo Com você Te dei amor E recebi Ingratidão Esquecer Vai ser difícil Mas juro que vou tentar Os dias lentamente Sei que vão passar Eu vou fechar as portas Do quê? Eu quero ouvir! Coração Eu nunca fui do tipo Se apaixonar Assim Eu sabia que o amor Mudava tanto em mim Eu não pensava Eu não pensava que seria Sonho de alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No instante em que eu Me fiz sem você Eu não me toquei Só acreditei Que o amor fosse fácil De se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você Sinto falta de você Dizendo que eu te fiz Feliz Eu tô colhendo a tempestade Que eu mesma fiz Será que um dia desses Vou te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar Oh, 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 oh O mundo caiu No instante em que eu Me fiz sem você Eu não me toquei Só acreditei Que o amor fosse fácil Disse esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Muita gente Com muito mais paixão pra você Ao vivo Vem comigo agora galera linda Sinto falta de você Dizendo que eu te fiz Feliz Eu tô colhendo a tempestade Que eu mesma fiz Será que um dia desses Vou te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar Sinto falta de você O mundo caiu Maravilha Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse o quê? Lindo E o quê? Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta Eu também tenho muita Eu tenho tanta saudade E essa vai pra você E essa vai pra você que está apaixonado Pra você que ganhou um grande amor Assim como eu Escuta só essa canção Eu sonhei Eu sonhei Esperei O seu amor E o meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão A paixão Que eu sonhei pra mim Quando eu te vi Quando eu te vi Não acreditei E o amor Não era só um sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Só vi o seu Eu encontrei Meu grande amor Eu vi chover Se eu cair E nada vai tirar o que eu guardei Dentro de mim É só pensar em você O amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Atrás de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os toros podem pensar Que o amor se deixa acabar Nada vai mudar O destino da paixão Foi ele que nos escolheu Não foi você nem eu Grande amor Grande amor E essa vai para todos Os nossos nossos amigos Vontagem ao vivo Ninguém está brincando comigo Solta a voz Aconteceu Estava escrito assim Eu em você Você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor Graça é Holopes Graça é meu E quando a gente se encontra, só você não se dá conta Entre nós só tá faltando acontecer E adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão De falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz Meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer E hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Ouve essa canção que eu te fiz Meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer Eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Eu quero um beijo, meu desejo é te ver E quando a gente se encontra, só você não se dá conta Entre nós só tá faltando acontecer E adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão De falar no seu ouvido Se falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer E hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz E deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Ouve essa canção que eu te fiz Eu te fiz Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer E hoje eu estou tão feliz Tão feliz Já tem me diz E deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você De namorar, de conquistar Vem, vem, vem De namorar, de conquistar De namorar, de conquistar Vem, vem, vem De namorar, de conquistar De namorar É a banda do momento Montagem Socorro Ao vivo Eita coisa boa É assim que a gente faz o melhor Do forró Ao vivo Montagem Encosta a cabecinha no meu peito Escuta como está meu coração Meu coração bate de todo jeito Bate forte no meu peito De amor e de paixão Meu coração bate de todo jeito Bate forte no meu peito De amor e de paixão Por você 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 É o forró Montagem Vem, ensina o amor da pau Encosta a cabecinha no meu peito Encosta a cabecinha no meu peito Escuta como está meu coração Meu coração Meu coração bate de todo jeito Contra os rios contra os mares Caminha quando chuva Contra o vento Felicidade vem no pensamento Minha vida é um tormento Só por causa de você Felicidade vem no pensamento Minha vida é um tormento Só por causa de você Por você Por você Por você Por você Tra-lhe, sanfoneiro Castiga, sanfona Vai lá Eita, que coisa gostosa Mais um sucesso Assim que não para É um atrás do outro Muita gente E ao vivo Às vezes fico pensando Morena Se tu pensas em mim Morena Se tu pensas que lembras Morena Mas por que lembras de mim? Às vezes fico pensando Morena Se tu pensas em mim Morena Se tu pensas que lembras Morena Mas por que lembras de mim? Ainda me lembro das piadas Engraçadas que tu contava Minha noite, a minha voz Do cantinheiro, da fumaça desgraçada Que apagava o nosso amor sobre os leixóis Nas madrugadas que os desejos convidavam Para um passeio noturno pra variar E o nosso amor exagerado A noite via quando a lua se escondia Pra não ter que espiar, mas era um tombo só Feito o balanço, o mar e era um tombo só Eu te caio tudo de lá Era um tombo só Feito o balanço, o mar e era um tombo só Eu te caio tudo de lá Forró pra mim só presta assim Arretado todo Com a banda montagem Você curte demais Às vezes fico pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas que lembras, morena Mas por que lembras de mim? É, às vezes fico pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas que lembras, morena Mas por que lembras de mim? Ainda me lembro das piadas engraçadas Que tu contava a minha noite, a minha voz Do cantinheiro da fumaça desgraçada Que apagava o nosso amor sobre os lençóis Nas madrugadas que os desejos convidavam Para um passeio noturno pra variar E o nosso amor exagerado A noite via quando a lua se escondia Pra não ter que espiar, mas era um tombo só Feito o balanço, o mar e era um tombo só Eu te caio tudo de lá Feito o balanço, o mar e era um tombo só Eu te caio tudo de lá Feito o balanço, o mar e era um tombo só Eu te caio tudo de lá Pense num cabra pau É esse que vem aí Vem cá demais, chega aqui, meu irmão Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais amou Ninguém jamais amou Pena como eu perdei Ninguém jamais amou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém Pra quem logo de meu coração Hoje eu só vou por amar demais Há um ser que não me soube dar A ternura eterna que eu te dei E o que soube foi me despesar Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém Pra quem logo de meu coração Hoje eu só vou por amar demais Há um ser que não me soube dar A ternura eterna que eu te dei E o que soube foi me despesar Amar como eu amei Você viu, neguinha? Ninguém jamais se amou Pena como eu perdi Ninguém jamais se amou Amar como eu amei Ninguém jamais se amou Pena como eu penei Ninguém jamais se amou E agora com você, Luciana, minha filha Não sentiu calor, não sentiu calor Não sentiu calor de ninguém Nem sequer ouviu uma palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ele me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ele veio Pra onde ele vai De onde ele veio Pra onde ele vai Nem sei dizer Não sei dizer Agora é com você, G.A. Arroça o nome, meu filho E bota essa galera pra cantar com a gente Vai lá! Valeu, Lu! Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e frias Sua voz probeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de ninguém Nem sequer ouviu uma palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer E pense numa banda pau Só tem uma, meu filho Chuchuá 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 Cachoeira dos meus olhos Água triste até o mar Chuchuá Chuchuá Cachoeira dos meus olhos Água triste até o mar Chuchuá 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 Foi regando com carinho Cultivando uma paixão Mas na serra Essa ilusão Planta ali não riga não Quem plantou nunca colheu Quem plantar não colherá Quem plantou nunca colheu Quem plantar não colherá E muita gente já chorou Chuchuá Chuchuá E lágrimas secar Coração anda tão seco Que o amor ali não vai brotar Muita gente já chorou Chuchuá E lágrimas secar Coração anda tão seco Que o amor ali não vai brotar Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a serra do tamando ar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro O seu amor primeiro não pude encontrar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro O seu amor primeiro não pude encontrar Na água clara do taquara me banhei Na sua boca me deliciei Na água clara do taquara me banhei Na sua boca me deliciei Na água clara do taquara me banhei Na sua boca me deliciei Na água clara do taquara me banhei Na sua boca me deliciei Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo Eu gosto de você quando você tá sorrindo Eu gosto de você quando nós vamos pra cama Me diz o meu ouvido, vem baixinho que me ama Que não vive sem amor Do meu peito que tu chama Me chama de vencinho, vem tomar café na mesa Me dá muito carinho, é doce a tua beleza O teu cabelo louco, se foca e me depora Tô gamado por você A toda instante, toda hora Toda hora, toda hora Tô gamado por você, minha senhora Toda hora, toda hora Eu tô assim, viu? Tô gamado por você, minha senhora Toda hora, toda hora Tô gamado por você, minha senhora Toda hora, toda hora Tô gamado por você, minha senhora E essa vai pra toda a galera que tá curtindo a som ao vivo aí Ó, a som montagem é ao vivo Valeu, galera, massa Essa galera é 10 Valeu! E tome mais uma! Essa é a primeira, viu, macho? Essa é a segunda, viu? A rocha o nó Experimentei vários tipos de veneno Para ver se mataria A saudade desse amor, desanimei, tudo isso foi em mão A saudade era mais forte do que a vida e o coração Experimentei vários tipos de veneno, várias vezes mataria A saudade desse amor, desanimei, tudo isso foi em mão A saudade era mais forte do que a vida e o coração O amor é fé de tamanha, se pega com jeito não tem salvação É uma dor, uma coisa estranha, que arranha e que fere qualquer coração O amor é fé de tamanha, se pega com jeito não tem salvação É uma dor, uma coisa estranha, que arranha e que fere qualquer coração E esse é o forró, uma montagem Clareou e o forró matiu, naquele machucado a poeira levantou, anoiteceu Contindo a picadeira, todo mundo agarradinho na riqueza do alfuguês Clareou e o forró matiu, naquele machucado a poeira levantou, anoiteceu Contindo a picadeira, todo mundo agarradinho na riqueza do alfuguês Clareou e o forró matiu, naquele machucado a poeira levantou, anoiteceu Contindo a picadeira, todo mundo agarradinho na riqueza do alfuguês Que coisa boa, que forró, que alegria Mas que coisa boa, hoje eu viro o pé da lama Já sobrou mulher, tá chegando mulher, hoje que a gente ama Já sobrou mulher, tá chegando mulher, hoje que a gente ama Que coisa boa, que forró, que alegria Mas que coisa boa, faz tempo que eu não via Que coisa boa, hoje eu viro o pé da lama Já sobrou mulher, tá chegando mulher, hoje que a gente ama Já sobrou mulher, tá chegando mulher, hoje que a gente ama Se pegada ali, minha filha, tá sobrou ali, ó Sanfoneiro, pegue o palco, acumbeiro, tomo um gole e volta Todo o triângulo na mão, meu coração no salão, me chamando pra amar Eu sou o primeiro ator e hoje aqui é para a bô, ninguém vai me segurar Sanfoneiro, pegue o palco, acumbeiro, segura o gole e volta Todo o triângulo na mão, meu coração no salão, me chamando pra amar Eu sou o primeiro ator e hoje aqui é para bô, ninguém vai me segurar Sanfoneiro, pegue o palco, acumbeiro, tomo um gole e volta Todo o triângulo na mão, meu coração no salão, me chamando pra amar Eu sou o primeiro ator e hoje aqui é para bô, ninguém vai me segurar Sanfoneiro, pegue o palco, acumbeiro, tomo um gole e volta Construí, amea, exama, rompeiro, safo no meu fim Eu sou o primeiro ator e hoje aqui é para a bô, ninguém vai me segurar Só que eu também não pegue o bote, só que eu vou fazer Puxa o bolo e põe o bolo, põe o bolo Puxa o bolo e põe o bolo, põe o bolo